Bandida Levanto, lavo, como saio, cumprimento o dia Mas só penso em ti, bandida, só penso em ti Metro alto ao carro, grave ensaio, correria Mas só penso em ti, bandida, só penso em ti Bom dia, minha alegria, amiga imaginária na companhia Vem comigo para ser o teu guia, baixa, centro, periferia Seguimos à vontade da curiosidade, seguimos à vontade pela minha cidade Paramos na margem para respirar e beijamos cliptins da MTV Não me interessa que tu tenhas namorada, não me impede de sonhar bem acordado Se a memória não falha, não foi para aqui convidado O sonho não tem condição Certo ou errado, não é cada Bate na rua, o sol forte que derrete Bate na cara, um brilho que promete Ocupas nos sonhos todos na tua partida Roubaste a minha paz como uma bandida Bate na rua, o sol forte que derrete Bate na rua, o sol forte que derrete Levanto, lavo, como saio, cumprimento o dia Mas só penso em ti, bandida, só penso em ti Mete o alto ao carro, gravo ensaio, correria Mas só penso em ti, bandida, só penso em ti Miúda espera, não é preciso ficar fera Não sou um tipo fera, apenas penso quem dera Fazer-te rir à toa, fazer-te vir na boa Ater à riviera Desculpa o duplo sentido Fechei uma boca para a verdade, mas é tudo sentido Uma vez por dia, era um homem sucedido O saldo de dados, ficava agradecido Se nunca acontecer, tu já ganhaste Fico a perder, tu já ganhaste Grota ou endgame, tu já ganhaste Baby, ba bem, tu já ganhaste Bate na rua, um sol forte que derrete Bate na cara, um brilho que promete Ocupas-me os sonhos todos, na tua partida Rouba-te a minha paz como uma bandida Bate na rua, o sol forte que derrete Bate na cara, um brilho que promete Ocupas-me os sonhos todos, na tua partida Roubares da minha paz como uma bandida Bate na rua o sol forte que derrete Bate na cara um brilho que promete Acupas nos sonhos todos na tua partida Roubares da minha paz como uma bandida Bate na rua o sol forte que derrete Bate na cara um brilho que promete Acupas nos sonhos todos na tua partida Roubares da minha paz como uma bandida Bate na rua o sol forte que derrete Acupas nos sonhos todos na tua partida Roubares da minha paz como uma bandida